Aaaaaaah! Aaaaaaah! Que foi, minha comad? Aaaaaaah! Tizinho, comad? Tizinho não me quer mais! Aaaaaaah! Mas ele morreu tem tanto tempo, tu só percebeu isso hoje! Isso é problema dele, você não tem que se meter na vida dele! Ele morreu sim, mas ele vinha sempre me ver, ele vinha onde? Pelas eletricidade no nosso quarto, era só o quê? Tss, tss... Não é não, comad? É, minha filha, as luzes da pensão que eu digo! Ué, mas o quê que mudou então, minha comad? Comad? Eu não sei! Aaaaaaah! Não sei, comad! Comad, eu tentava lá toda acesinha pra ele, já na posição, e ele nem veio me dar uma luz pra mim! Nossa, que estranho, hein, TT? Não, porque todo aniversário de comemoração de primeiro encontro, Tizinho vem e pisca vinte e sete vezes, uma loucura! Por que vinte e sete vezes? São vinte e sete vezes que a gente catrancava! Ui! Bota ui nisso! Aaaaaaah! Comad! Tizinho não quer mais eu! Aaaaaah! Não, 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 nada disso! Comad, pensa só, o homem vivo, ele já não lembra a data comemorativa! Posso me dar um homem morto, comad! Muitos homens morrem por isso, inclusive, né? Inclusive! Ó, deixa disso, vai! Tizinho te ama, ele deve tá ocupado! Comad, tá ocupado com o quê? Se no céu as almas não faz nada! Lembra da novela Viagem? As almas que tava no verde andando assim, ó, pra lá e pra cá, andando no verde, as que tava devendo, as que tava lá no purgatório, eles ficam assim, ó, Pedro! Mas não faz nada, comad! É... Tinda, olha só, não fica assim não, que eu tenho uma coisa que vai te animar! Aaaaaah! Eu não quero saber de nada ou de nada! Ah, não, Tinda! Justo hoje, não! Olha, comad! Desde que eu vi no Lebrão, Tizinho não veio mais me... Aaaaaah! Me veio! Fica calma, TT! Quer dizer, então, que a última vez que você viu Tizinho foi no Leblon? Comad! 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 Será que Tizinho ficou besta e agora ele não quer vir mais pro Meia? Ou será que ele não sabe que você se mudou? Tu avisou pra ele, Dinda? Não! Tizinho é homem potente, homem presente! Tizinho tudo faz, Tizinho tudo vê! Se você não vê Tizinho desde o Leblon, a gente tem que parar pra pensar e descobrir o porquê! Quim filha! Esta aí, bom dia meu meiaee! Bom dia, bom dia meu meiae! Como é que vocês estão, meninas? Agora muito melhor, né? Com a sua presença! Que saúde, hein, novinho! Não é você, Terezinha. Você não vai falar nada, não? A culpa é tua, seu tormento, é tua! O que eu fiz, Terezinha? A culpa é tua, que você não tava no Lebrão. Quando você lutava no Lebrão, Tizinho aparecia pra mim, comadre. Que isso, Dinda? Tadinho do quezinho. Tadinho nada! Tadinho nada desse tormento, tá? Enquanto ele lutava lá, Tizinho ia lá me visitar. Pô, calma, tá? Porque a única culpa que ele tem é de ter trazido mais beleza, né, pra nossa pensão e adjacências. Obrigado, dona Jô! É por isso que o Matizinho deve estar virado no saci e meter o pé na pensão. Qual é a culpa que ele tem? A culpa dele é o quê? Ser sarado, bonito e gostoso? É. É. É, e... Realmente, comadre, quezinho é um pão, né? Comadre, o quê? Não, não! Matizinho é um biscoitão. Engraçado, gente, você fala no Tizinho, parece até que ele já morreu. E morreu, mas volta e meia ele aparece aqui. Parece, né, gente? Você tá de brincadeira, né? Não tamo não, o Tizinho morreu. Ele tá do lado de lá. Mas a alma de Tizinho vive do lado de cá. Ai, meu Deus, vocês tão querendo dizer o quê, então, gente? Que a pensão da dona Jô é mal-assombrada, é? Nada disso. A minha pensão não é mal-assombrada. Tizinho era um cara muito legal. A única coisa que ele faz é, de vez em quando, ele pisca aqui as luzes da pensão pra fazer contato com ela. Ai, meu Deus. Só faltava essa, né, dona Jô? É, mas nem isso ele tá fazendo mais. Precisava me lembrar, merda? Ah, mas eu não tô mentindo, Tinda. Ah, comadre. Ah, quer saber? Eu vou pro meu quarto. Eu vou me depilar, ficar cavadinha pra ver se eu consigo animar esse homem. Ah, minha comadre. Fica lá no seu quarto deitadinha que já, já você melhora. Não, comadre no meu quarto, não. Que cada coisa que eu olhar vai vintezinho no meu pensamento. Eu vou ficar no seu. Não, mas eu tenho muita coisa pra estudar. Ah! Tá, 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 tá. Pode ficar lá no meu quarto, é todo seu. Tinda, eu só preciso pedir uma coisinha só. Só uma coisinha. Não! Não fala nada, que eu não quero saber de nada.